Olha, a Polícia Civil pede ajuda para encontrar um casal que bateu propositalmente em um motociclista em Aparecida de Goiânia. A Mônica Novaes volta comigo para trazer o desfecho dessa situação. Mônica, o que aconteceu? Olha, Fred, a gente tem imagens aí que mostram em destaque um veículo que provavelmente pode ser o veículo onde estava esse casal que bateu de propósito nesse motociclista. Está aqui ao meu lado, está a delegada do 5º DP de Aparecida de Goiânia, a doutora Luísa Veneranda. Doutora, explica para a gente de que forma que essas imagens aí, elas podem ajudar a polícia, então, através de informações da população para chegar nesse casal. Olá, boa noite. Boa noite, Fred. Então, no último dia 27 de abril, por volta das 18h40, aconteceu um acidente na Avenida Liberdade, em Aparecida de Goiânia, especificamente no Anel Viário. O que a vítima sobrevivente nos relatou? Que ela e o condutor da motociclista estavam na faixa rápida, que em determinado momento um veículo encostou na motocicleta, mas não chegou a desequilibrar. Nesse momento, o motociclista saiu da faixa rápida e chegou a se dirigir para o motorista do carro, falando, olha, se você está com pressa, pode passar. Esse condutor do carro não passou, continuou atrás do motociclista, o motociclista voltou para a faixa rápida e em determinado momento, quando ele estava paralelo com uma carreta, o motorista de carro encostou novamente, fez com que o motociclista se desequilibrasse e caísse debaixo da carreta. Então, o motociclista morreu na hora, a outra vítima que testemunhou só não morreu porque conseguiu bater em parte da roda da carreta e voltou para a pista. E essas pessoas, esse casal, fugiram do local e não prestaram socorro. Não dá nem para falar que é acidente, né, doutora? Foi um homicídio. É, tudo indica, pelo menos até o que foi apurado até o presente momento, é que houve um dolo de matar, né, porque quem bate em alguém dessa maneira, no anel viário e jogando de propósito a vítima debaixo de uma carreta, queria que acontecesse um homicídio. Aquelas pessoas que aparecem ali nas imagens, então a gente vê, né, uma pessoa vestida com uma roupa branca, acredito que seja a mulher e o companheiro, então são os ocupantes desse carro. E a princípio a polícia já tem identificação de placa, alguém que esteja assistindo, como é que pode colaborar com a polícia, se reconhecer essas pessoas, reconhecer esse carro, é um carro cinza metálico? Isso, é um Honda Fit cinza metálico, a polícia civil fez diversas diligências para tentar identificar a placa desse veículo, como a gente não conseguiu, eu decidi mostrar isso para a mídia, para pedir a colaboração da população. Se você conhece esse casal, se você sabe quem dirige esse veículo, entre em contato com o quinto DP de Aparecida de Goiânia, se quiser, de maneira anônima, para que a gente possa esclarecer o que aconteceu. Nós temos testemunhas que estavam no posto de gasolina, que afirmaram que a condutora desse veículo, essa mulher que não foi identificada, estava extremamente nervosa, havia falado que tinha se envolvido no acidente, que em tese o motociclista estaria fazendo pirraça, então tem elementos que indicam que o casal realmente se envolveu na ocorrência. Essa imagem é de pouco tempo depois, doutora? Isso, essa imagem é de um posto de gasolina que fica muito próximo ao local do acidente, e o que é mais diferente nesse caso é que depois que o casal conversou com a frentista, eles se dirigiram até o local do acidente e viram que muito provavelmente a vítima não estava mais viva porque ela estava enrolada no meio dos pneus dessa carreta. Então, assim, é quase de um sadismo. Então, eu vou pedir, se você conhece essa mulher ou esse homem das imagens que estão utilizando esse veículo Honda Fit cinza metálico, entre em contato com o quinto DP de Aparecida de Goiânia. Lembrando, então, mais uma vez, né, doutora, um acidente, um acidente não, né, a princípio parece um crime mesmo que aconteceu no dia 27 de abril, no finalzinho da tarde. Isso, às 18h40, no Anel Viário. Então, qualquer pessoa que, de repente, testemunhou, ou mesmo não conhecendo, mas que possa ter pistas, pode entrar em contato? Entra em contato com o quinto DP de Aparecida de Goiânia. Nós já temos um inquérito policial instaurado e o nosso objetivo é identificar os responsáveis. E dar resposta, né, para a família dessa pessoa, né? Felizmente, a que estava na garupa, ela sobreviveu para tentar ajudar a investigação. Essa pessoa, o Eli, já foi ouvido em sede policial. Foram essas as informações iniciais. Infelizmente, a gente não tem o vídeo do acidente, mas caso você também tenha visto essa situação, esse fato, queira testemunhar, compareça no quinto DP. E é por isso que a gente pede apoio da população, né, para que a gente possa juntar elementos e enviar isso para o Poder Judiciário. É necessário dar respostas. Tá certo. Muito obrigada, doutora, pelas informações. E é isso, Fred, é um crime muito grave, né? Você propositalmente causar a morte de alguém, assim, por causa de uma má conduta no trânsito, isso precisa ser combatido, né? A gente tem que ter mais paz no trânsito. Exatamente. Eduardo, enche a tela para mim, por favor. Pode encher a tela com acidente? Porque eu tenho certeza, doutora, que familiares e amigos reconhecem sim esse casal. A pessoa que está aí assistindo agora, eu vou até me aproximar aqui da tela, ela consegue reconhecer esse casal? Sim. O homem e a mulher que caminham nessa imagem que você está vendo, Honda Fit, está vendo lá, ó? Honda Fit, o carro... É prata, aquela cor lá? Prato um pouco mais escuro, né? Cinza metálico. Cinza metálico, Honda Fit e cinza metálico. Olha lá a mulher descendo. Doutora, parece que ela... Eu não sei se é porque o vídeo está ao contrário, mas parece que ela desce do lado passageiro, é isso? Não, ela está descendo do lado do condutor. Com ela tem um passageiro, que é um homem, esse homem que está do lado dela estava no veículo, mas em tese quem estava conduzindo o carro era essa mulher, porque ela começou a conversar com a frentista e ela estava muito nervosa, muito aflita, ela falou que tinha se envolvido num acidente, que o motoqueiro estaria fazendo pirraça, que ela teria visto ele cair debaixo da carreta. Então, a partir desses elementos, a polícia civil concluiu que muito provavelmente esse casal foi responsável por toda a situação fática que a gente está investigando.